Hello, sucaradas! Voltei! E com resenha de produtinho que vem na Glambeck Porque tem alguns produtos que me surpreendem muito, muito assim Que eu fico assim, meu Deus, eu não esperava nada dele, entregou muito Como por exemplo esse produto da Must Be Que é o Lipidifil, um tratamento copilar com repositor de lipídio Com flexibilidade, maciez e brilho Tem queratina, óleo de argã e extrato de pistache Gente, eu de cara não dei nada Eu falei assim, cara, não é só produtinho de marca estranha, né? Proferência duvidosa Mas gente, me surpreendi demais Ele é muito levinho Ele é um creminho branco Bem levinho Por sinal, eu até que ele é muito ruim e atrapalhava na hora do uso Aí eu coloquei nessa embalagem aqui que tinha acabado Aí eu lavei e coloquei ele aqui E sério, ele é muito levinho E tem um cheiro muito, muito bom O cabelo fica com um brilho, uma maciez Eu fiquei assim, gente, chocada E assim, ele tem óleo de argã Então ele hidrata, né? Ele nutre Tem a queratina que reconstrói Tem o extrato de pistache que hidrata Não pesa em nada O cabelo fica lindo Ajuda a controlar o frizz Não dá nem pra ler Ele tem proteção térmica Ele serve pra todos os tipos de cabelo Ele ajuda a desembaraçar Ele mesmo fala que ajuda a desembaraçar Tem proteção térmica Ele não pesa e não acumula no cabelo Além de proteger dos efeitos da poluição Gente, sério Os 60ml Mas é maravilhoso que eu já vi na minha vida Eu não esperava tanto dele Eu jurava que seria tipo um produtinho Bem mais ou menos E sério, eu gostei muito, muito dele Virou um dos meus produtos preferidos de cabelo Pra vocês verem, eu uso bastante ele, né? Já tá quase acabando E sério, eu gostei muito dele Eu lavo o cabelo, aplico ele O cabelo seca super macio Tipo, bem gostoso, bem macio Fica com brilho lindo Super nutrido Claro que como ele tem queratina, né? Eu não abuso tanto Então às vezes eu uso uma vez por semana Máximo, né? Porque o cabelo com muita queratina também dá muito certo Mas sério, eu amei Ele não pesa em nada Então assim, se é um produto que você vê Não olhe torto Porque ele te engana, ele te surpreende E ele faz milagres no seu cabelo Eu tô muito, muito encantada com esse lipid feel Da Must Be Eu vou deixar o link aqui da lojinha da Glam Pra vocês procurarem ele Que eu sempre vejo Nesses tipos de marcas diferentes na loja da Glam Aí tem o meu link e meu cupom Que sai mais barato, né? Aí tem aquele desconto bem bacana Eu não tô fazendo publi nem nada, gente É porque realmente eu me surpreendi Eu não esperava muito dele E tipo, eu fiquei Caraca, que produto bom Que produto maravilhoso E tipo, ele vale muito a pena Então se você vê ele perdido na chupi Se você vê ele na Glam Se você vê ele por aí Pode arriscar que você vai adorar Seus cabelos vão amar Então é isso Uma resenha bem rapidinha Pra falar que é um produto muito bom Eu gosto muito do óleo de argama Meu cabelo se dá muito bem com o óleo de argama Meu cabelo se dá muito bem com a queratina Extrato de pistache Eu achei super diferente Meu cabelo também se deu super bem Então se você é uma pistache Também vale arriscar nele Porque não é só gostoso Mas também tá muito certo no cabelo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se inscreva no canal Compartilhe com as amigas Eu sou a Juliana Ferreira E vim compartilhar com vocês As minhas experiências Contando como os produtos, né? Se resultam nos meus cabelos Maquiagem, tudo, né? Essas coisas assim Então é isso Eu vou, mas eu volto, hein? Mulher de beijo super ativo Beijinho, beijinho Tchau, tchau Tchau, tchau